...de desespero para uma família que viajava em uma carreta no extremo sul da Bahia. O acidente foi entre a cidade de Itabela e Eunápolis, no extremo sul, hein? A carreta tombou e pegou fogo o motorista da carreta, Lucas Silva dos Santos, de 28 anos. A mulher dele, identificada apenas como Eliane, e o filho do casal, de aproximadamente 3 anos, sofreram queimaduras. Só pra você ter uma ideia, você que tá assistindo a Record Bahia, O local onde aconteceu o acidente na BS-101 é conhecido como Curva da Morte. Já diz tudo, né? No desespero, o motorista ainda conseguiu sair da cabine em chamas. Saiu da boleia em chamas a mulher e o filho também. O veículo transportava um produto inflamável que seria... Que seria levado para Santo Antônio de Jesus. A substância teria provocado um incêndio depois que o veículo tombou. Os moradores da região ajudaram a colocar os feridos em um carro particular. Foram levados pelo SAMU para o hospital. Eunápolis, Bahia, Carreta, pega fogo e família sofre queimaduras, né? E essa família tem que agradecer a Deus, hein? Porque quantas e quantas pessoas já morreram presas entre as ferragens. Olha aí que situação. O trecho da BS-101 ficou totalmente interditado. Você tem vídeo aí dessa parafernália? Mande para mim aí, ó. Facebook.com.br Curta e mande para mim agora. E agora veja aqui, ó.